Tá valendo, tá valendo Então tá valendo, rapaziada, aí ó Mais um vídeo pro canal aí De hoje é de twist Bora, de novo de twist Será que hoje sai? Qual que é o segredo pra mandar o corte? Tem que fazer o que primeiro? Feado, o segredo pra mandar o corte O segredo pra mandar o corte, mano Dá uma raladinha, velho Dá uma raladinha de leve Dá aquela aquecida, por quê? Porque você pega a altura da moto, tá ligado? E depois é só surfar e ir embora, velho Baixa Eu quero ver o neutrão, mano Rapaziada, não manobra, mano Tô aprendendo Então aí o grauzinho corta e tá suave Vambora Só uma raladinha, só uma Agora é neutrão e foda-se Agora é neutrão e foda-se Neutrão e foda-se Relaxa esse corpo, deixa o corpo cair pra trás Esse grau reto aqui, mano É, é ruim mesmo Vai tentar no quebrão? Não Só joga o corpo cair pra trás Relaxa mais, tá ligado? No surf E deixa ela tomar, velho Que tá longe, mano Ela tem que ficar retona, mano Do isso ela é mais reta E aí, cachorro? Aí, ó Relaxou o corpo pra trás Ela vai embora E aí, ó E aí, ó